e aí lá é aqui e recentemente viralizou um jogo na internet chamado backshot rolet e cara está hoje um jogo de roleta russa uma versão mais aprimorada ela pelo menos e cara deu bastante o que falar esse jogo foi lançado no ano passado pelo que eu pesquisei e eu joguei ele não tô jogando aqui pela primeira vez queria fazer uma game play dele eu não tinha nenhuma de fazer esse vídeo mas eu joguei e achei cara o jogo é sensacional mano ou me divertir bastante o jogo é bem viciante curti muito então eu vou gravar uma gameplay né pro canal a não se esqueça se inscreve no canal aí ó deixa o like comentário então partiu bora começar a nossa jogatina ok o jogo começa aqui né nesse banheiro todo sujo temos aqui né essa pílula aqui a gente pode usar pode consumir ela eu tenho eu testei isso aqui né eu tenho uma jogadinha por uma segunda vez depois que eu usei pela primeira vez para ver se mudava alguma coisa e tinha essa pílula aqui se você escolher tomar eu não vou tomar aqui ela mas se você escolher tomar ela né o jogo é é acho que fica 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 tipo um new game plus saca o jogo ele já vai direto porque interessa porque o jogo ele é progressivo né ele tem tipo mais dois rodadas são três rodadas do jogo de é de rôlita russa só que a partir da segunda rodada para frente o jogo ele você pode usar uns itens né de suporte ali para te ajudar ajudar tanto você quanto o seu adversário e na primeira rodada não tem esses itens né o jogo então essas primeiras rodadas tipo um tutorialzinho para te ensinar né as mecânicas do jogo e na terceira e última rodada é a rodada para valer vocês vão ver né aqui na gameplay ou parar de falar e bora jogar não tem como você é com o personagem é tipo um ponto e clique tem que clicar e com a porta de a gente vem para essa tela aqui né que é tipo um cara fumando ali também embaixo tem mais luzes como se fosse uma festa a gente tá num galpão ali em cima então bora lá como se tivesse um lugar isolado né foi convocado aí para lutar contra quem para jogar contra ele também o demônio tá ele pediu aqui para eu assinar aqui o o contrato de responsabilidade botar aqui não dá para fazer tudo faltou um agar aqui ó não dá mais pode ir mais forte mesmo a primeira rodada e com o jogo como assim coleta russa só que com espingarda em vez de uma revólver ó além de dar um spoiler do do que vai ter né só um dois com três balas duas fake e uma real ele carregou aleatoriamente não sei qual a primeira com a segunda matematicamente tem mais chance de ser uma uma bala falsa agora no primeiro do que uma velha então eu vou clicar na pessoa posso escolher se vou atirar no dealer negociante ou em mim então eu vou atirar em mim porque né tem mais chance de ser uma bala fake do que uma bala real embora que desgraça misericórdia é morrer as propriedades não estão estão né o meu lado agora são duas balas fake ele sabe disso ele vai tirar duas vezes nele provavelmente tá bom né desculpa não quero mandar tirar no diálogo a porra que ele fez lá ele também não tem bala real então ele fez de sacanagem para para zoar né para me zoar então né tá me zoando safado eu vou ganhar essa rodada ainda você vai ver ó três dois três reais dois três reais duas fake embora tá agora botando uma sequência linear atória embora são três para duas então tem mais chance de ter uma bala real do que uma bala fake então eu vou atirar no dealer ah é isso agora é vez dele ah graças a deus se tomasse essa ia perder eu vou atirar no dealer de novo porque acabou de ser uma bala fake isso mas ganhei a primeira rodada beleza tutorial cara natural o jogo não é tão difícil tem uma dificuldade bem bem honesta eu quero bem honesto mas também não é tão tão fácil é de graça o jogo envolve muita matemática muito planejamento tem que né vai agora a começar a reduzir vai dar dois de suporte para cada então vamos ver aqui ó eu tenho um maço de cigarro esse maço de cigarro você fuma um cigarro e você recupera um pontinho de vida meio contra intuitivo né mas beleza e aqui é o refrigerante se você tomar esse refrigerante de cerveja sei lá lá tinha aqui você pode esquipar nenhuma bala você tira uma bala ali que é a próxima bala no carregador ali aí você sabe qual é a bala que você tinha é bom para fazer mais play ó temos uma bala real uma bala falsa vai carregar então é 50 50 eu vou tomar um refrigerante agora para esquipar uma bala qual bala que é é uma bala fake então a bala a próxima bala é real então o dealer tomou de novo mas não então ele vai usar o cigarro para recuperar essa vida que ele acabou de perder então não tem não tem muito segredo não tem um tá empatado ainda é como se tivesse empatado então ele tem ali no maço de cigarro a gente pode ver os itens do do dealer e mano outro contrato aí ó esse aqui é legal porque vocês viram que apareceu ali né o contrato de responsabilidade que nem eu eu assinei no início do do vídeo quem tá escrito deus ali embaixo né ou seja o cara venceu deus mano quando eu vi isso aqui fiquei caralho mano como assim velho como se ganha de alguém que sabe sempre qual é a bala que tá no tambor não faz sentido mas tá bom né é um jogo ficção 2 2 50 50 ainda então tá esse espelhinho aqui ele revela qual é a próxima bala então vou usar aqui a próxima bala é uma bala fake se é uma bala fake eu vou simplesmente vou tirar em mim mesmo agora tem mais chance de ter uma bala verdadeira do que uma bala falsa tá aqui são duas balas verdadeiras e uma falsa agora é isso não era dois dois então delay ai nossa tomei agora são só bala verdadeira e eu vou me ferrar ele vai usar né é empatou o jogo de novo e vai tirar uma vitamina que qual o sentido ele sabe ele sabe mano que isso as vezes rola os memes desses mas porra tu sabe cara que só tem duas balas verdadeiras aqui vai tomar então beleza cara tá entregando a paçoca cara tá entregando a paçoca mano tá entregando a paçoca beleza vamos ver aqui tá ó esse esse item que ó são três tá são três balas verdadeiras e duas falsas tá esse aqui ele buffa o meu próximo tiro ele corta o cano da da esculpeza e buffa o meu próximo tiro ou seja ao invés de tirar uma barrinha de vida dele tira duas então é ótimo é um ótimo é um ótimo recurso pra gente usar eu vou como tem só como são três pra duas tem mais chance de ter né uma bala ali real do que falsa então eu vou prender né ele essa essa algema eu consigo jogar duas vezes eu vou esquipar uma das balas pra tentar calcular ali qual vai ser a próxima era uma verdadeira então são dois dois agora se é uma verdadeira cinquenta cinquenta eu não vou usar esse aqui agora porque eu vou precisar pra derrotar ele ele também tem dois maços de cigarro eu tenho um só humm ele vai usar dois maços de cigarro hein complicado putz mas tá bom vai vamo ver ah humm são dois balas verdadeiras agora e uma falsa será que eu apoio eu vou pro all win guys eu vou pro all win eu vou espero que seja verdadeira nossa isso foi muita cagada meu deus velho muita cagada ganhamos bora caraca caraca mano final hein final velho final eu vou pro confronto final sem mais defibrilador sem mais defibrilador sem mais defibrilador de sangue agora eu e você nós estamos dançando nos limites da vida e da morte ui no limite da razão bora 4 itens para cada agora são 4 itens da guys agora que o jogo pega de verdade em espelhinho nice tá tem mais chance de ter uma bala falsa do que uma verdadeira uma pra 2 então vamo vamo não vamo eu vou ver qual é a bala que tem, é uma bala falsa, eu vou atirar em mim mesmo, porque é uma bala que não é, agora é 50, tem uma bala verdadeira e uma falsa, eu vou tomar um refrigerante só para ver qual é a próxima bala, não vou confiar ainda, é uma bala de mentira, ai eu amo esse jogo cara, toma ali, e eu vou tirar nele, ai o braço que é só achar do meu lado hein, sei não hein, a cara dele tá tudo inchado já mano, tá vou fazer uma organização aqui, tá, tem dois maços de cigarro, mas posso recuperar ainda dois vezes, lembrando ó, tá 4x4, são 4x4, 50 ainda ou são 4x3, não contei, não deu tempo, ai que merda agora fodeu mano, foi cantar a vitória ai ó, vou fazer o seguinte, eu vou né, ver qual era a primeira bala, bala mentirosa, vamos ver qual é a segunda bala, bala mentirosa também, eu vou prender ele, vai jogar duas vezes, será que são duas balas mentirosas, vai ter com certeza uma bala verdadeira aqui, não é possível, caraca mas não tem, também que eu prendi ele, tampa que eu prendi ele antes, e agora eu vou atirar nele de novo, mais, jogando bem, jogando bem velho, jogando bem, bora, agora é a vez dele né, ele vai fumar um maço de cigarro obviamente, esperar uma vida, mais, ele também vai usar em mim, hum, esquipou uma bala, isso usa pelo amor de Deus, esquipou todas as balas verdadeiras agora, uma falsa, vai ver qual que é, interessante, e vai bufar, ai meu deus, ele vai jogar em mim, bom, vamos ver qual é, pode, olha, funciona do cara, está September 6,00 no 27,00 aí, vale, falta sa Rhodes, mas não para você jogar em mim, diga assim, olha pra você, sabe a vida da calentinha plena, tira ao Kind of a Buy, e não ecuminação, o que saber é a raiva de jogar em a co Argentina, agora é falta ir ao 1960,00, então Mia e F Minha foi ver que vai parar de saber dela, mas pôr, você foi gravando um millimeter no aparelho da guerra antes da pandemia, nesse final agora mano eu tenho que acreditar no coração das balas ele tem que acreditar no coração das balas você está preparado cortou não consigo ver agora qual é a minha vida qualquer tirinho que eu tomara o morro assim nossa isso isso 32 nice eu tomo ao 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 então vou fazer o seguinte ó vamos ao seguinte eu vou prender Ele, tá vendo, vou ver qual é a próxima bala, verdadeira, ok, vou bufar, e vou atirar nele, nice, eu vou confiar no colação das balas, e eu espero que tenha ali mais uma nele, ah, tô fudido, ele vai jogar agora e vai matar, é guys, perdemos, perdemos, ai, desculpa a verdadeira, nice, ai, ele é muito burro, ele entrega muito, nossa, eu ganhei as duas coisas quando tava, quando tava valendo, igual que tava valendo, fudeu, meu deus, ai, mano, queria que atirasse, queria que atirasse nele mesmo, seria muito bom, ah, que da puta, mano, me matou, perdi o x1, mano, é a primeira vez que eu perco pra ele, também é a segunda vez que eu jogo, ah, mano, vamos pro inferno, guys, vamos pro inferno, mas ainda não acabou, por favor, pra mim, só acaba, então termina aqui, a gente pode entrar aqui, né, é interativo, a gente pode clicar ali, na portinha, e entrar no céu, no inferno, sei lá que porra é essa, pra esse inferno, ou o céu dominado pro inferno, já que ele matou Deus, não sei, você é morto, retry, bora retry, a gente volta da onde coisou, né, da onde a gente parou, quando a gente perde, eu acho, né, pelo menos, então bora pra uma segunda tentativa, guys, uma segunda chance de ser feliz, papai está de volta, guys, papai voltou, rapá, papai voltou, bora pra rodada, onde tudo vai valer a pena, bora, é melhor eu não ver você de novo, agora, fi, eu tive uma falta de sorte ali, pro final, mas acontece, o jogo é RNG, matemática ajuda bastante, mas, não faz você, não garante a vitória, não garante a vitória, tem, nossa, o cara tem três algemas, porra é essa, uma pra duas, como sempre, eu vou usar, e vamos ver qual que é a bala, hum, mas não vou confiar, eu vou prender ele, já que eu tenho dois, dois, eu vou prender ele, vou atirar nele, ah, eu tenho duas chances, então, bom, então, bora, os itens são acumulativos, né, esqueci de falar isso, hum, entra sem, 4, 4, tá, agora, agora, vocês vão, 4, 4, ai, 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 eu vou confiar, hein, eu vou confiar, não fiz uma boa escolha, ele vai me prender, ele vai ir lá, e vai me matar, ele vai bufar, ó, esquipou, e agora, verdadeira, ele vai atirar em mim, eu tenho um público, qual que é o sentido disso, cara, ele faz de propósito, ele tá me zoando, o cara tá me zoando, agora, ele vai atirar em mim, né, eu acho que o bagulho é toa, mas tá bom, não tô reclamando, qual o sentido, qual o sentido disso, cara, qual o sentido, não tem sentido, não tem sentido disso, não tem, não tem, não tem, não tem uma razão, não tem um porquê, velho, eu vou esquivar, vou usar o refrigerante, vou esquivar a próxima bala, agora, eu sei que, pode atirar em mim, porque não tem mais bala ali, ele também fez com ele, tá bom, ah, que negócio, nossa, eu sou muito azarado, velho, ai, mano, tá bom, é sorte, não posso fazer nada, ah, não tem espaço, tá bom, eu tenho quatro bala, quatro, quatro bala, não, quatro daquele negócio ali, eu vou fazer o seguinte, o jogador sempre começa primeiro, tá, então, eu vou fumar uma, não fume em gás, só eu posso fumar, fuma não, pô, se engata, curse, faz o que eu diga, eu não faço o que eu faço, vamos ver, pimba, é isso, tome, eu esqueci qual as bala, eu esqueci, deu um apagô mental aqui agora, o Alzheimer é hoje um problema que se instala em geral em pessoas mais velhas, eu vou tirar nele, foda-se, vou, vou, vou esquipar, vai, meu Deus, cagada, cagada, eu só, falei que a sorte ajuda como atrapalha, né, agora, ele tá nas últimas, agora, ele tá nas últimas, bora, bora que tá nas últimas, bora, ih, mano, esquipou, era fake, vai fumar, não adianta nada fumar agora, eu já gastei o meu, ele vai me dar um tiro, mas vai adiantar, na minha vez eu vou fumar, não vai adiantar muito, cara, mano, por que tu bufa se tu sabe que a porcaria, mano, qual o sentido, ele quer morrer, ele quer muito morrer, velho, agora não é possível, não vai ter, bala, é, tomei, tá, mais um, fumo, mais um desse aqui, mais um refri, mais um desse aqui, nice, para conseguir pegar as quatro, eu tenho muito buff, velho, muito buff, só que em noite, velho, em noite de buff, eu vou fumar uma, vou fumar outra, vou fumar outra, vou fumar outra, porque, né, nunca se sabe, eu vou esquipar, eu vou prender ele, eu vou esquipar a primeira, espero que seja falso, velho, velho, fodeu, eu vou confiar no que eu sou, com as cartas, foda-se, uma hora vai, uma hora vai, tem que ser um jogador brilhante como eu, tem que ser um jogador brilhante, tá empatado, quer dizer que não, tá 2x1 para mim, no caso, né, e vamos nessa maletinha, ganhamos dinheiro, guys, passa aqui o dinheiro para cá, tudo isso por um milhão, né, tudo bem que no resultado final, não vai aparecer um milhão, mas isso, e o jogo é só isso aí, precisarão o jogo, cara, o jogo é muito divertido, eu gostei bastante, a ideia é sensacional, velho, olha lá, disparei 21 vezes, eu juntei com 23 balas, chutei a porta, 4 vezes, fumei 5 cigarros, e bebi, 2600 e pouco ali, de ml de cerveja, ganhamos 60 mil, nossa, na última vez eu fui melhor, eu ganhei 63 mil, não é porque eu morri uma vez também, mas é isso aí, guys, o jogo é só isso, é muito bom, cara, é muito bom, recomendo o pessoal aí, e atrás do jogo, ele é bem divertido, mas ele é bem curtinho, coisa de 15 a 20 minutos, mas é isso aí, obrigadão aí pessoal, que, acessiu, vou tentar terminar o vídeo, Only Bowman, que a gente fez lá na Twitch, do desafio Only Bow, do Dark Souls 2, apenas arco, zeramos o jogo inteiro, ao bosses, só com arco, e o vídeo dele, deve sair aqui no canal, até domingo que vem, prometo, vou tentar aí, editar o mais rápido que eu puder, bom, mas obrigadão, de verdade, de coração, se inscreve aí no canal, deixa seu like, comentário, e, nos vemos na próxima aí gente, valeu, falou, foi, foi,